Como que eu procederia? E ela me passou. Diz a ele que a imprensa é 10x5, 10x7 e terá direito a dois bilhetes. É isso, mano. Entendeu? Eu vou ter que ir atrás dele pra olhar na cara dele e te falar Seu varão safado, pilanta, cachorro, rodinado. Deve estar enganando as pessoas aí também, pelo nome de Deus aí. Qualquer um que chega aqui, ó, seu pastor, que eu já vou te ver com bom olho, não, filho. Não tem coisa não. Tá mais fácil eu ver um mendinho na rua ali, mais dotado do espírito, de bondade, do que esses aí, sá. É, ô, isso aí é pura enganação, rapaz. Esse tipo de varão, enganador, varão, que não tem palavra aí, já não serve pra... Tá aí a frente do negócio de Deus, não, viu? Deus é verdade, Deus é amor, rapaz. Vai ser o espírito valente! O mistério do Deflácia, se liga só. E eu, Calamante, o homem é Deflácia, liga. Eu sei que tu ama o nome de Deflácia, aonde tua vida. O nome de Deflácia, ficou do jeito que tu queria, foi planejado. Mas eu já te disse que vou te tirar de lá. Tem que ter uma mudança, e tô colocando uma nova chave nas tuas mãos. E no apartamento não, hein? Entra nesse condomínio fechado. Tô assinando. Tô assinando. Ano de idade que eu tenho te dado visão aberta, te mostro coisa, coisas que tu tenta tampar visão. Mas eu vou falar contigo de forma poderosa. É, meus amigos, sinceramente... Essa mulher aqui é a tal da influenciadora Deolane Bezerra, a qual foi presa aí na operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Foi bloqueado aí, milhões... Tá a dúvida se é tudo dela ou se é de todo o contexto das investigações, dos investigados, né? Mas a polêmica está em cima desse vídeo aqui, aonde o profeta, apóstolo, IPTM... São três coisas que quando eu ouço, que citam por aí, eu já digo, é meu chapéu, pra não dizer outra coisa. Vai sair, espírito maligno! Até tem um outro vídeo aqui, vamos ver o que que diz a doutora Deolane tem profeta. Vamos ver. Apresento pra vocês o pastor Leonardo. Pai do Senhor, glória. Siga um homem aí, porque eu vou falar, viu? É um são, e não é pouca não, viu? Me tremito de andar... Sentiu a malícia? Cara, é muita unção, é muita glória de Deus que o cérebro reage diante de uma fala que ela está tentando levar para o contexto sério da coisa. Olha o que que ele faz. Me tremito de andar... Você nem tem a ponta da cabeça, você tem a ponta dos pés aí. O homem tem umas revelações fortes, eu vou falar. Pra falar de Deus, o lado negativo, tem um monte aí, ó. Agora, pra fazer o bem, Senhor, é a quem? É difícil, a obra é difícil. E quando Deus levanta as pessoas que sabem ganhar as outras pra ele, ele tá no comando, não adianta não. Tá bom? Você e você esquece. O papai do céu já colocou a mão. O que? Está estourado, EPT. Viva, demônio! Meu Deus, tá o time inteiro ali do 171, cara, do gospel. Pelo amor de Deus. Eu só fico me perguntando por que que o Leonardo e essa outra profeta ali, a Renálida, né, que tá ali atrás também, não profetizaram pra ela que a Polícia Federal ia ter uma revelação logo cedo, na madrugada, às seis da manhã, quando invadiu a casa dela e levou ela presa. Pica lá em chuva, lavaca, tá aí. Essas revelações é só a Polícia Federal que tem, meus amigos. Por isso que eu boto mais fé na Polícia Federal do que nesses camaradas aí. O profeta não revelou nada. Só revelou que ia dar uma chave. Mas não falou que chave. Talvez era a chave pra abrir a porta pra ela sair pra fora e a Polícia Federal concretizar a revelação divina da PF. Resumindo, a mamãezona agora tá mais do que estourada, né? Pelo amor de Deus, cara. Dá pra fazer um vídeo sério aqui. Mas enfim, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário que é importante e eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa que está pegando pra cima do Leonardo Salles que apareceu. Inclusive me enviaram o vídeo, pediram pra comentar a respeito, pra postar na outra rede minha social lá. E eu pensei, não, vou gravar um vídeo no YouTube. Então deixa o seu like, comenta aí no decorrer do vídeo e fica até o final, porque no finalzinho desse vídeo eu tenho uma oportunidade pra você também. Que você vai gostar bastante. Olha só o que que eu recebi, meus amigos. Esse que é o vídeo que eu recebi de uma polêmica envolvendo a IPTM. IPTM, meu Deus do céu. Mas enfim. Fora do Brasil, que está envolvido um outro tal de Dave, Dave, Davi. Vamos ver, vamos ver aqui pra nós entendermos. É um cidadão que mora em Portugal, se eu não estou equivocado. Deixa eu ver se aqui... É... E ele expõe aqui uma realidade que aconteceu lá envolvendo a IPTM. Portugal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia do maloca hoje. É para esses varão de pouca fé e varão de duas palavras. Varão safado, senhor. Varão pilanta. Vou até deixar aqui o arroba aqui do apóstolo Leonardo Salles. Leonardo Salles, pega esse apóstolo seu, o Dave, Dave Klaus. Dá uma tirada nesse demônio dele. Demônio de enganação, de enganar as pessoas. Certo? Os prazeres. Meus amigos, quando você vê alguém com um apóstolo antes do nome. Profeta antes do nome. Mas já está claro, é questão de tempo para você entender que você está diante de um 7-1, meu amigo. Do meio evangélico. É um 7-1 da fé. E eles agem tanto dentro do contexto religioso quanto fora. É por aí. Fica a dica para vocês. Meu nome é Raul Neto, sou aqui do Instagram Brasileiro de Portugal. E eu vou te mostrar aqui agora nesse arroba aqui, como é que esse varão, é varão de duas palavras. Comigo você não passa batido não, varão. Tá ligado? Comigo você não passa batido não. Então hoje tem um evento do apóstolo, né? Igreja PTM, tamo junto. Igreja PTM, tamo junto. Meu Deus, como é que tu vai botar fé, cara, num cara desse? Vamos lá. Família, então família, eu vou contar para vocês o que está pegando. Negócio é o seguinte. Esse pessoal da igreja PTM me chamou para apoiar esse evento do pastor, do apóstolo Leonardo Salles. Por acaso, eu não sou muito fã do homem não. Tem uns outros aí que eu sou, não é apaixonado não. Mas o homem também faz um grande trabalho abençoado e a gente tem que respeitar. Indignação é o quê? É o tal do me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando chega no dia do evento, sempre é o meu palhaçado. E eu dei alguns prints e conversações que eu vou provar para vocês. Ou seja, não cai na cara desse negócio aí de vamos ajudar no evento não, tá ligado? Porque depois que atacar a mala não tem nada a ver, entendeu? Então eu não tenho nada com o Denise, eu não tenho que procurar Denise para nada. Eu não fiz acordo nenhum com o Denise. E se o safado aí for som, né? Não é, não é, não. Quer pagar de moleque. Tá exposto, pai. Viu? Então é isso, galera. Assim, eu não estou querendo espiritualizar não, mano. Não estou querendo ser o crente não da história não, entendeu? Até porque também você não tem nem tempo para ter esse papo aí que você é um cara muito ocupado aí. Mas, independente de você ser uma imprensa, você é uma alma, né, mano? Você vai ser bom você estar lá ouvindo o louvor, ouvindo as papas. Esse é o pastor que ele está questionando, cara. O cara já entrou na vibe aí do mano. É isso aí, mano. Tipo assim, não importa o que você faça, você é uma alma. Uma alma. A palavra, vendo o pastor pregar, eu acho que seria interessante para você sim, né? E, não, pode ficar tranquilo. Tipo assim, o evento não é da Denise, tá, mano? O evento não é da Denise. A gente só está, a gente está pedindo lá 20 euros de entrada. Por quê? A live nos cobrou 7.500 para poder fazer os dois dias do evento, né? Porque lá no origem isso comporta 300 pessoas sentadas, entendeu? E 300 pessoas nunca... A live, não é live, tá? É live. A live é o... Acho que é a organização, ó. A empresa que organiza a parada toda. Com a presença, adivinha de quem? Do presidente da IPTM, o profeta apóstolo e um 7 em 1 do meio profético. ...para fazer o evento do pastor Leonardo, né? Então, o que a gente fez? A gente está fazendo esse lance da bilheteria para poder pagar a live. Porque só a live... Ah, entendi. Tem bilheteria para assistir o homem, cara. Isso é muito importante para o meio evangélico. Para que o evangelho seja anunciado, atingir o maior número de pessoas, né? Vamos cobrar uma entrada. O valor da live dia é 3.500, que eles nos cobraram, entendeu? E a Denise, ela só está sendo a ponte para nos ajudar nesse lance aí da Ticket Line e algumas coisas, entendeu? Fica tranquilo, tá bom? Aí você me confirma... Não, mano, é questão de hierarquia, né? A empresa... Ó, e o outro print que ele colocou aqui é... Vira crente de uma palavra. Dia do evento é assim. Vai precisar de novo, safado. Puta merda, cara. DLL é contratada para poder gerir o nosso evento. Ela que é responsável, ela que é a produtora responsável pelo nosso evento, né? Então eu não posso passar por cima dela em... Mesmo que o evento seja da igreja, o evento seja da nossa igreja, qualquer assunto eu tenho que passar para ela. Portanto, quando você mandou mensagem, eu perguntei a ela como que eu procederia e ela me passou. Diz a ele que a imprensa é 10x5, 10x7 e terá direito a dois bilhetes. É isso, mano. Entendeu? Mas a gente vai ficar muito feliz se você for. Cara, cara igual esse cara que me chamou via Instagram... Ô, mano... Da... 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 Mano, eu vou ter que ir atrás dele pra olhar na cara dele e chamar... Ô, seu varão, safado, pilanta, cachorro... Amém? Ordinário. Deve estar enganando pessoas aí também, com o nome de Deus aí. É, ué, está enganando a minha aqui, está enganando pessoas aí, com o nome de Deus aí também. Deve estar? Ainda tem dúvida, meu amigo. Deve estar? Tá maluco? O negócio é esse, tá ligado, galera? Que o meu trabalho aqui é digno do salário. Que isso é bíblico. E eles que são cristãos e varões, eles têm que saber que isso é bíblico. Eu entrei voluntário pra ter um reconhecimento. Tá aqui, ó. Tudo me chamando, perguntando como é que era. Eu não cobrei nada. Nada, nada. Tem que cobrar. Não pode ser isso, não. Tem que cobrar. Como assim, é como Jesus pregou. Orar e vigiar. Galera, é... O cara nem é do meio, cara. Tá citando bíblia aí, velho. Aqui, meu Deus. Aquela missão do Rio Grande do Sul, da missão do Rio Grande do Sul, ainda peguei uma conectividade muito grande com esse negócio de pastores. Aí, né? Gente linda de frente. Rapaz, o que eu vi de pastor, safado, pilanta, ladrão. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Vai ser o Espírito Valente! Aí já não serve pra... Tá aí a frente do negócio de Deus, não, viu? Deus é verdade. Esses varãos só querem varoar, meu amigo. Ha, ha, ha! De Deus é amor, rapaz. Então, assunto encerrado sobre o evento Apóstolo Leonardo Sados, né? E já deixei minha indignação. E só pra explicar aqui os meus seguidores melhor, galera, é porque é o seguinte, nem em questão eu faço às vezes ir nesses eventos não, porque eu vou falar com você, não é muito do meu ministério, certo? Mas assim, a indignação é um tal do me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. E depois a história toda muda. Mas é sempre assim, isso aí já tá... E também vai ser assim pra todos. Procuro, que é o apoio, preserve, honra e palavra, certo? Palavra acima de tudo. Já que eu não faço contrato pra ninguém, senão é porque eu tenho palavra, certo? Então pegue a palavra comigo. Se não tiver que passar a palavra comigo, seja sacana igual esse. Mas eu dou uma dica aí, cara. Mesmo com contrato, independente de quem seja, tu tá correndo risco nesse meio evangélico. Esse músico da igreja IPTN, sacana, varãozinho de pouca fé, nem nem vale... É, meus amigos, a verdade é o seguinte, é que hoje em dia, pastor, apóstolo, varão, ungido e tantas outras coisas é sinônimo de safado, estelionatário da fé. na maioria das vezes, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Leonardo Salles, por exemplo, em toda a sua correria, né? Construiu o seu conceito nas redes sociais e como apóstolo, profeta, eu não sei o que ele é, na verdade. É tudo isso aí misturado no final da essa... esse personagem aí. Prevendo milagres, revelações do futuro, né? Prometendo milagres. um ser humano que demonstra ser um ser humano vago, né? Caráter questionado, palavras profetadas totalmente contraditórias, uma vida contraditória, porém, dentro do contexto a qual ele já lavou a mente, aonde o povo deixa o cérebro na porta do templo, né? E entram lá dentro pra ouvir ele e ele faz aquela lavagem cerebral, é visto como o homem de Deus e consegue manter esse cidadão em evidência. Essa é a verdade. E o caso agora, né? Que pediram pra nós comentarmos aqui a respeito da prisão da advogada, né? Que frequentava, enfim, o contexto com eles ali. Cara, deixa claro que é um verdadeiro circo totalmente descomprometidos com o que eles dizem que estão comprometidos. E dentro do contexto aí das investigações, principalmente envolvendo essa outra mulher, também fica uma pergunta até que ponto ele sabia da realidade da vida dessa mulher pra chegar e profetizar. Pra trazer ela pra dentro do círculo de amizade. Que é claro, é nítido nas redes sociais que eles tinham uma intimidade. Seja ela apostólica, profeta ou talvez mais colorida, não sabemos. Que fique claro, colorida dentro do arco-íris quando as águas baixaram lá, quando aconteceu o dilúvio. aquela aproximidade que deixa você olhando, analisando e com o pé atrás. Até que ponto ele tem noção de quem é a mulher e o que ela faz. Resumindo, cara, o discurso desse cidadão aí, o Salles e Companhia Limitada, né? Inclusive esse outro aí que faz parte do contexto também. Pra mim, eles têm um discurso que no final das contas acaba fletando com oportunismo. Em outras palavras, é homens que estão construídos dentro de uma personagem que estão tirando proveito de oportunidades, de mentes fracas, momentos críticos, sentimentos abalados e que no final esse cara aparece na vida dessas pessoas e acaba trazendo esse contexto, né? totalmente desconfigurado do que é o Evangelho, mas com um oportunismo em evidência e se torna uma figura de influência na vida desses incautos. Visões e profetadas totalmente trazendo um contexto de interesse pessoal por trás que é nítido. Basta você ter um pingo de discernimento quando você vê ele profetizando pra essa tal advogada aí, cara, que agora deve estar advogando... É uma figura que aparece para trazer autoridade para esconder, na verdade, e colocar uma faixa, uma presença de autoridade do céu, de pessoas perfeitas, de pessoas sagradas, mas protegendo a sujeira por trás de tudo. onde fica claro o jogo de interesse, poder, influência e o foco disso tudo é fomentar grana para os seus bolsos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, até porque o caso dessa advogada que pediram pra comentar sobre esse vídeo, mas não tem o que comentar, cara. É uma piada por si só. O caso dela aí está em investigação segundo as reportagens e a ligação do Salles conforme alguém tentou fazer essa ligação, que alguns até tentaram colocar uma ideia que existe um alvo de escrutino, que pra mim não tem dúvida, cara, independente do envolvimento com essa advogada aí, esse cara sempre foi um 7-1 desde o começo, só que agora com mais força, mais visibilidade, mais influência e tem os seus fãs, né, cara? Pessoas que colocam, preferem colocar o cérebro no bolso ou deixam em casa, né, se é que tem, e segue-se as pessoas aí totalmente fanáticos com uma verdadeira cegueira espiritual que acha que aquilo ali que o céu, a vida com Deus, a intimidade com Deus se resume nessa palhaçada toda aí. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo, se você não é inscrito do canal, se inscreve e pra você que ficou até o final desse vídeo, você pode mudar a sua vida financeira agregando no seu salário uma hora por dia usando o seu celular, meus amigos. Usando o seu celular uma hora por dia, você pode mudar a sua vida financeiramente falando ou talvez transformar a sua vida com uma nova profissão. Está fixado no primeiro comentário aqui do vídeo um link aonde você vai entrar em contato com o Tom Dimas e vai tirar as suas dúvidas com relação ao que nós estamos te oferecendo. não é ganhar dinheiro fácil mas sim trabalho. Se você quer mudar de profissão talvez abrir um canal no YouTube como esse ganhar uma grana extra através de outras profissões tem vários meios nesse contexto digital que você pode se transformar transformar a sua vida financeira e a vida da sua família ganhando dinheiro honestamente com o seu celular usando uma hora por dia tem muitas pessoas que mudaram o seu conceito de vida e hoje estão desfrutando de uma outra realidade quem sabe você não venha ser o próximo clica no primeiro link nos comentários chama o Tom Dimas lá tire as suas dúvidas e depois com certeza você vai vir aqui me agradecer agradeço a cada um de vocês me segue nas demais redes sociais e esse é o canal falazai estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor e e e e e